Então vamos lá, questãozinha número 2, de um assunto que é legalzinho, sobre resistência do ar. Muito boa essa questão 2, vamos lá. Os objetos em queda sofrem efeito da resistência do ar, muito bem, a qual exerce uma força que se opõe ao movimento desses objetos, de tal modo que, após um certo tempo, os objetos caem com velocidade constante. É que nem uma gota de chuva, eu já falei isso em aula para os meus aluninhos queridos, quando uma gota de chuva sai da nuvem lá, quando ela começa a cair, ela acelera um pouco, mas depois ela estabiliza, ela continua descendo, só que com velocidade constante. Foi isso que ele falou, tá bom? V constante. Para uma partícula de poeira no ar, caindo verticalmente, essa força pode ser aproximada como FA é menos BV. Veja que essa aqui é uma equação vetorial. Esse menos só serve para dizer que a força tem sentido oposto ao sentido da velocidade, tá bom? Só para isso. V é a velocidade da partícula de poeira e B é uma constante positiva, que não importa o que é. O gráfico mostra o comportamento do módulo da força. Olha, talvez a coisa mais importante da questão é o aluno se tocar que o gráfico não é da força de resistência do ar. O gráfico é da resultante total na poeirinha, na partícula, tá bom? Fr é a resultante como função de V, que é o módulo do vetor V, tá bom? Vamos lá embaixo para ver o que ele quer. Bom, o ar está em repouso, qual é o valor da tal da constante B? Ô, meu amigo, tem uma maneira de fazer, que é uma maneira matemática, para você montar a equação da força resultante em função da velocidade e o que ele quer é o coeficiente angular da reta, na verdade. Mas eu vou fazer pela física mesmo, pegando esses dois pontos aqui. O que este ponto me diz? Este ponto me diz que a velocidade lá é zero, e quando a velocidade é zero, a força resultante, ela vale, ó, 3, 10⁻¹⁴, 3, 10⁻¹⁴ em N. Eu só estou interpretando o que está no gráfico. Mas agora pense um pouquinho. Na partícula de poeira, quando ela está em repouso, no começo da queda dela, a única força que atua é o peso. Como ela não está se movimentando ainda, não tem força de resistência do ar. não tem essa força aqui ainda. Olha, professor, como a resultante, ele falou que é 3, 10⁻¹⁴, o que quer dizer? Que o peso vale 3, 10⁻¹⁴. A resultante é o peso. Então, você acabou de achar que o peso da partícula, 3, 10⁻¹⁴ em N. Guarde essa informação, tá bom? Agora, olha o outro ponto aqui, ó. O que este outro ponto quer dizer para você? Vamos lá? Nesse outro ponto, eu tenho que a velocidade é 1, 10⁻⁴, 1, 10⁻⁴ em metro por segundo, mas a força resultante é nula, colega. Olha lá, a força resultante é nula. O que significa, pinguim? Que a partícula já está descendo em movimento retilíneo uniforme, entendeu? Então, para ela, para a partícula descer nessa situação em MRU, alguém cancelou o peso. Adivinha quem? A? A? A resistência do ar? Lógico. Então, ela atua para cima. Então, a força do ar igualou o peso. Portanto, meu amigão, vou continuar aqui em cima, ó. A força do ar, o FA, que ele chamou, fica do mesmo valor do peso. Mas o módulo do FA, ele é BV, que é igual ao peso. A pergunta dele é o B, percebeu? É a perseguida, é o que ele quer que você calcule. E a velocidade está aqui, ó. Ela é 10⁻⁴. E o peso, você já tinha achado, era 3, 10⁻⁴. Legal? E aí, professor, o que aconteceu? Você vai passar isso aqui dividindo, e o B, ele acaba dando 3, 10⁻⁻⁰, tá bom? A unidade desse B, ele é o newton vezes segundo por metro. Newton segundo por metro. Deixa eu passar isso aqui para baixo, para você poder acompanhar, né? Senão fica difícil. Então, cadê você? 3, 10⁻⁻⁰, da alternativa E. Belezinha?